Olá povo bonito, povo bacana que acompanha nós aqui, eu sou Luiz Freire Arques, mais uma vez trazendo mais uma dica aqui para vocês, para quem está acompanhando aí, para quem está procurando o trabalho de madeira. Eu sou o homem do vaso, trabalho com peças de cimento, mas estou trazendo para vocês hoje aqui umas dicas de madeira. Eu estou aqui na frente do meu montão, do meu depósito de madeira aqui, daqui eu já posso ver muitas peças de madeira, muita madeira que eu recolhi ali. Olha só, como eu falei para vocês, seu Brasil, vocês podem sair na rua e procurar e achar madeira de boa qualidade, madeira que já foi descartada, madeira que um dia já foi uma árvore bonita e o mais importante. A maioria dos móveis que são jogados fora, cama, mesa, cadeira, arques criado e imudo, tudo são madeira de lei, madeira de qualidade, madeira cara, madeira que hoje não tem preço devido. Você já parou para pensar o tamanho de uma árvore que tem um joagilinho em pedra, o tamanho de uma árvore que tem um hiperroxo, um cedro. Bom, trouxe um exemplo para vocês aqui, de um pedaço de madeira velha. Olha só. Estou nas minhas mãos aqui, um pedaço de tábua, madeira que já foi descartada. Essa madeira aqui, gente, eu encontrei boiando no rio, num certo dia que eu estava dando uma volta lá nas beiras, nas bandas lá de piúma. E eu encontrei essa madeira aqui boiando no encontramento do rio com o mar. E eu trago essa dica para vocês aqui, que de repente, aquela madeira que foi jogada fora, foi descartada, ela pode ser muito bem reaproveitada. Essa aqui, por exemplo, é uma madeira velha, uma madeira que para muitos não tinha mais valor. E olha só o que a gente pode estar fazendo nela. Vou mostrar para vocês aí. Vocês veem aí, ó. Eu aproveitei a madeira do jeito que ela estava, com seus traços. Isso aqui tem muito valor. Isso faz essa peça uma peça única. Ninguém consegue reproduzir essas rachaduras, essas veias. Cada árvore tem suas características. E eu fiz aqui, aproveitei para fazer uma pintura. E essa pintura ficou de forma muito baratinha. Ela não me custou praticamente quase nada uma peça dessa. E você está agregando valor aí, ó. Deixa eu falar para vocês aqui. Eu usei aqui nesse trabalho, aqueles pigmentos que você compra no material de construção. Aqui na minha região, a gente acha aí na faixa de R$ 4 até R$ 6, aqueles tubinhos pequenininhos. Eu vou falar mais para frente sobre esse material em outros vídeos. Mas, por conta, eu vou só, quero que você aproveite essa dica aí. E se já gostou do assunto, se inscreva no canal, tá? Deixe o seu comentário aqui. Não esqueça de apertar o coraçãozinho. Para ajudar nós aqui a desenvolver mais esse trabalho. Tá joia? Olha só. Eu aproveitei e fiz essa flor. E ficou muito bonita, muito bacana. Que tal você também começar a dar umas vortas por aí, onde você vê um pedaço de madeira no chão e você já vai imaginar. Se você quer fazer um trabalho, não perca tempo. Aproveite. Pode ser uma madeira que já foi lixada. Às vezes ela está com o corte da peça que ela foi desenvolvida. Mas você pode estar aproveitando ela para fazer outra peça bonita. E assim também colaborando com a natureza. E evitando que mais uma árvore lá na Amazônia vai ser derrubada. Colabore com isso e faça sua obra de arte. Virar uma obra de arte sustentável. Assim como essa obra de arte. Por que obra de arte? Toda peça de artesanato, que é peça única, ela deixa de ser artesanato para ser obra de arte. Porque é uma coisa que você só consegue fazer uma vez. Você não reproduz duas peças. Então ela é obra de arte. Galera, obrigado pela presença de vocês. Estamos preparando para sempre trabalhar. E fique conosco aí nos canais, nos vídeos. Nos ajudando aí a fortalecer cada vez mais. Tenha um bom dia. Até outro vídeo, se Deus quiser. E até outro vídeo, se Deus quiser.